Broa de milho Ingredientes Meia lata de milho verde em conserva Dois ovos Cem mililitros de leite Três colheres de sopa de açúcar Uma xícara de chá de fubá Uma pitada de sal Duas colheres de sopa de manteiga ou margarina Uma e meia xícara de chá de trigo Meia colher de sopa de fermento Em um liquidificador Adicione o milho, os ovos, o leite, o açúcar, o fubá A pitada de sal e a manteiga, batendo bem Transfira a mistura para uma bacia E adicione a farinha de trigo aos poucos Adicione o fermento Adicione farinha até a massa não grudar mais nas mãos Divida a massa em bolinhas Unte uma assadeira ou coloque papel manteiga e coloque as broas, achatando um pouquinho Deixe um espaço entre as broas para que elas cristam Em um forno já pré-aquecido, leve para assar a 200 graus por cerca de 30 minutos Caso deseje, polvilhe açúcar ou erva doce nas broas antes de colocar para assar E aí E aí E aí